Oi gente, tudo bem? Como é que tá a dicção do seu filho? Ele anda pronunciando bem as palavras? Eu tenho um exercício aqui bem interessante, super lúdico, que você pode fazer em casa. Coloca o seu filho na frente do espelho e faça ele movimentar os músculos faciais. Você quando movimenta esses músculos faciais, você pronuncia melhor as palavras, porque você articula melhor também. As pessoas que não movimentam tanto, falam assim com a boca mais fechada, você mal entende o que elas estão falando. Então, ajude o seu filho a pronunciar melhor as palavras. Então, vamos lá. Chega na frente do espelho e faz assim. Fala pra ele fazer 10 vezes esse exercício. Beijinho, estalo. Beijinho, estalo. Beijinho, estalo. Descansa 10 segundos, faz novamente 10 vezes. Descansa 10 segundos, faz novamente 10 vezes. Então, 30 vezes o exercício, descansando 10 segundos. Depois disso, você pode fazer uma leitura bem articulada com ele. Peça pra que ele leia, se ele já souber ler, um trecho de um livro, uma história, articulando bem as palavras. Olá, tudo bem? Era uma vez, uma criança que gostava muito de brincar, movimentando bastante. Ele vai se acostumar a movimentar esses músculos faciais que ele já não conseguia movimentar ou deixava a boca um pouquinho mais fechada, mais travada, que vai conseguir fazer uma pronúncia melhor. Então, treine também os trava-línguas, que são excelentes e mímicas. A linguagem corporal comunica muito. 55% da nossa comunicação está na linguagem corporal. Então, treine também as mímicas com eles. E aí Obrigado.